Na praça Presidente Vargas, a movimentação de pessoas em busca da imunização foi grande durante manhã e tarde. Uma fila de espera se formou. Crianças, jovens e adultos que aproveitaram o sábado para receber a vacina contra a influenza. O Paulo trouxe o filho Guilherme, de 11 anos. Aproveitamos, né, como veio pra ele, então a gente trouxe pra ele vacinar, né, pra gente prevenir também, né? Você acha importante? Com certeza, né? É uma prevenção, é uma segurança a mais, né? O Guilherme nem reclamou. Ah, foi bem rapidinho e doeu, não doeu nada. Agora tá mais protegido contra a gripe? Eu acho que sim. Kerla Miller veio receber a vacina e trouxe toda a família. Nos tempos que nós estamos hoje de pandemia, enfim, tanta virose, tudo que a gente passa hoje, acho super importante a vacina. A gente tem que proteger o máximo que a gente pode. Além do ponto de vacinação aqui na Praça Presidente Vargas, no sábado, todas as unidades de saúde dos bairros também ficaram abertas das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde para vacinação exclusiva contra a gripe, contra a H1N1. A decisão da Secretaria de Saúde do Paraná de ampliar a vacinação para toda a população é porque a procura pelos grupos prioritários foi baixa. Com doses disponíveis, foi possível realizar a ampliação. Nós estamos aí no inverno, as doenças respiratórias, muitos sinais e sintomas também se confundem com os sinais e sintomas da Covid e também porque o H1N1, ela está presente no nosso meio ambiente. Então, nós precisamos tomar a vacina para também fazer a proteção. E a vacina do H1N1, da gripe, também protege contra a forma grave da doença, do vírus do H1N1. Então, como a da Covid, também é o mesmo processo. Então, é importante que as pessoas se vacinem. Até hoje, nós vacinamos 62%. Falta 38% da população patobranquinha se vacinar. Acho que se todo mundo ajudar, é um pouquinho que nós vamos salvar vidas e é isso que nós temos que fazer. A influência também, essa vacina ajuda você a não ter um Covid. No final da tarde, somente na Praça Presidente Vargas, 1.470 pessoas foram imunizadas.